E a gente já está de volta com o Identidade Geral, muito obrigado porque você está acompanhando a gente aí pela rádio e pela TV Novo Tempo. Há quase 30 anos ela tem se dedicado a fazer com que crianças de todo o Brasil conheçam o Deus que a tem acompanhado desde muito pequena. Eu converso agora, é claro, com a Maricel Iglesias que você conhece e eu também como Tia Cecel. Tudo se pescam, tem bem alto, nem pra ele tudo se pescam, tem bem alto, é princípio da criação, cantem bem alto ao rei. Tudo bem, Tia Cecel? Tudo bem, quando fala Maricel até eu falo isso também. Quem é? Peraí, quem é? Tá falando de quem? É verdade. Porque na verdade as pessoas já te chamavam de Cecel antes de um dia existir a Tia Cecel, não era? Então, minha família sempre me chamou de Céu. Céu. Céu pra cá, Céu pra lá e quando a gente foi fazer o primeiro trabalho ligado até com a voz da profecia na época que era, então a gente colocou Cecel, né, pra contar as histórias e aí ficou, pegou e até hoje ninguém me chama mais de Maricel. Ah, Maricel não existe, né? Muito difícil, não existe mais a Maricel. É a Cecel, eu gosto disso e curto esse nome também, é o meu nome, né? É, é o seu nome, com certeza. Tia Cecel, me conta o seguinte, o seu primeiro LP era o LP da Turma da Cidinha. Isso. Foi o teu primeiro trabalho com crianças especificamente? Com criança sim, porque eu já havia trabalhado em CD com o Fernando, LP no caso, né, que foi o Basta Confiar, cantando um dueto com ele, sempre a gente cantou. Mas um trabalho infantil mesmo foi a Turma da Cidinha, que era o LP, onde tinha duas histórias, que era o Leão Vaidoso e o Dito Betume, o Vagalume. Em 1988. 88. 88. E até a capa do CD tem uma foto, tem animais desenhados dos personagens e tem uma foto do Lucas com 10 meses. Então isso, 28 anos, o Lucas tá com 28 anos já. A idade do seu filho. Meu pai. Vamos falar dessa época que você comentou aqui do A Voz da Profecia. O pastor Fernando trabalhava na Voz da Profecia, aí ele veio para o programa Está Escrito, isso em 2003. Isso, isso. Né? A segunda fase. É, porque vocês vieram para o que era... Para ele ser do Arautos, cantava o barítono, cantou por oito anos e eu, nessa época também, trabalhei na escola, em Botafogo, como professora de música e depois fui trabalhar na Voz da Profecia. E aí, nessa época da volta aí, que foi com o Está Escrito, foi quando surgiu as oportunidades, os convites para você começar a produzir mais conteúdo infantil. Foi o quê? O Fernando foi chamado para ser o diretor do Está Escrito e orador, né? E eu fui chamada, até o pastor Milton, na época, foi quem nos chamou para um almoço, fez o chamado para o Fernando e também incluí um chamado para mim, para trabalhar com produção infantil dentro da Voz da Profecia, que na realidade ainda não tinha o nome Novo Tempo, né? E era AdSat na época, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque, poxa, é uma coisa que faz parte da vida da gente já há muito tempo, né? Então, eu produzi. E quando eu vim para produzir, eu falei, o que eu vou produzir? Bem, eu vou produzir algo que já foi... o povo já gostou bastante na época que foi a Turma da Cidinha. Então, eu lancei o livrinho com história e música, Fantasmas na TV, falando sobre a televisão e tal, né? Depois, isso em 2003. Em 2004, aí, eu lancei o Vale a Pena Ser Bom e, em 2005, o primeiro CD Cantado. Agora, na televisão, o que aconteceu? Você tinha um quadro dentro do Está Escrito, que era um Encontro com a Vida, desculpa. Encontro com a Vida, isso é. E tinha um quadro feminino lá, tinha você, tinha a sonete. Isso. E aí, surgiu a ideia de fazer alguns programas, alguns episódios especiais para as crianças. É, começou assim, a princípio, final de 2003, se eu não me engano, começou o programa Encontro com a Vida, o início de 2004. E eu já havia produzido o primeiro trabalho. E o pastor Williams era o diretor da TV na época. E ele falou, ó, Maricel, quem fazia, apresentava o Encontro com a Vida, que era um programa diário na TV, era a sonete, e aí, então, a Mabel Guedes fazia uma parte pequena, de três minutos, para as mulheres dentro do programa. E ela veio, uma pessoa tão querida, escrevia e tal, e o Williams falou, quero fazer um teste com você. Ai, meu pai, nunca tinha ido para a televisão na minha vida, mas falei, mas eu, falei, gente do céu, eu tenho, mas eu sei, o Fernando vai me ajudar a escrever, tá? Aí, quando cheguei para o Fernando, falei, ai, amor, você tem que me ajudar, me ajudar não, escrever para mim, né? Porque eu nunca tinha escrito nada. Mas ele falou, não, eu não vou escrever nada, você quem vai escrever, eu vou te ajudar corrigindo, colocar na linguagem. Falei, você está brincando? Nossa, eu chorei tanto, chorei tanto, eu lembro, porque eu fiquei assim, desesperada. Porque ele me pediu cinco programas e que eu escrevesse. Falei, tá bom, eu morava numa casa que tinha um sótão, eu fui lá para o sótão e falei, vou começar. E levava para o Fernando, e aí, como que está? Fiz dois e levei para ele, ele olhou, falou assim, ó, vamos colocar numa linguagem mais coloquial e tal. Falei, então tá bom. E fui aprendendo. E aí, gravei os cinco, eles gostaram, e aí os cinco que eu gravei, já foram para o ar. E na mesma época, o pastor Williams também me pediu para começar uma produção infantil para a TV. Eu falei, uau, e aí o que fazer, né? E o Davi Gabriel, quem trabalhou comigo nessa época, me ajudou muito. Então, a gente fazia no Croma, e aí eram histórias bíblicas onde eu contava a história. Já era histórias da Tia Cecel? É, daí lançamos já como histórias da Tia Cecel. Mas aqueles cinco episódios que você gravou, já era histórias da Tia Cecel? Não, ali era para a mulher, né? Ah, era para a mulher. Direito, né? Eram textos pequenos, de três minutos para as mulheres. E aí, quando começou essa produção infantil, que o pastor Williams te pediu, já era histórias da Tia Cecel? Daí, já era histórias da Tia Cecel. E que está no ar até hoje. E que hoje já tem treze anos no ar. Só vai mudando, né? Olha, tirando o Está Escrito, acho que é o programa mais antigo que a gente tem, né? É o mais antigo. Que veio antes do Código Aberto, inclusive, não foi? Sim, o Código Aberto veio bem depois, quando nós já estávamos aqui, em Jacareí. Aí, o meu programa já começou lá em Nova Friburgo e tem vindo todo esse tempo. Eu ainda usava aparelho, tinha os dentes todos tortos. Agora está tudo arrumadinho. Ai, um pouquinho, né? Agora me conta. Mas eu me lembro que eu estava usando aparelho logo no início do Encontro com a Vida. Gente, aquilo machucava tanto, porque era muito alto. Então, eu terminava assim, sorrindo. Então, eu tinha que depois sair do área e eu fazia isso. Colocava o lábio no lugar. Tinha que ficar o sorriso até... Rasgava, rasgava de sangrar. Mas valeu, valeu a pena. E esse Ministério Infantil foi proliferando cada vez mais, né? Verdade. Agora, você está lançando o quinto DVD. Verdade, isso é muito bom. E eu acho que cada DVD é um filho que nasce ali. Eu só tenho três, mas contando esses... São oito aí. Oito filhos. Mais um programa de televisão, nove. É um filho mesmo, viu que olha... Dá trabalho, né? Esse agora que eu já comecei, dezembro, né? Do ano passado, comecei já trabalhando em cima com o repertório. O que a gente vai falar nesse DVD e tal. Correndo atrás dos músicos para fazer. Apesar de que eu tive bem a ajuda dos meus filhos. É uma produção que tem a família muito unida ali, né? Essa produção é a família toda quem fez. E é um orgulho para mim, né? Porque não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com a família. E ele fala de um tema tão específico e importante, porque esse DVD fala todinho sobre a criação. Sobre a criação. Na realidade, falando sobre Gênesis 1 até o 3. Então, desde Deus criando o mundo, a responsabilidade que Deus deu para o homem de cuidar da terra. E como isso passa para cada um de nós. Tem uma música até, Meu Lar, que eu gosto demais. É a música do Lucas e do Gabriel. E fala isso mesmo. Eu quero cuidar da... Eu preciso cuidar da natureza. Que esse é o meu lar. É o lar que Deus criou para mim. E aí vai depois discorrendo, né? Criou a família, Adão e Eva. O que Adão fez? O que ele fazia dentro do Jardim do Éden? Além de cuidar da terra? Ele deu nome para os animais. Então, tem uma música, Imagino Adão. Eu imagino Adão, dando nome aos animais. E aí vai discorrendo cada nome que ele foi colocando. Então, foi um trabalho muito gostoso. Eu acho tão bonito esse trabalho com as crianças, porque você pega um assunto que é sério, pega o criacionismo como ciência mesmo, né? Artigos sendo publicados, palestras sendo feitas, estudos muito sérios e profundos acontecendo. E aí o trabalho de vocês é adequar toda essa seriedade para que uma criança consiga entender e se apaixonar por aquela mensagem. Posso entender o contexto e assim, a grande graça que Deus dá para cada um de nós, que eu já sou filha dele. Ele já me deu esse presente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir o exemplo. E ele deu o exemplo. E tem uma música que fala sobre a tentação, que Jesus também foi tentado. E se ele vencer, eu também posso vencer. Então, é pesado. Muitas dizem, nossa, sobre isso para a criança. Mas o que a gente vai falar para a criança? O beabá? E as crianças, elas assistem repetidamente, né? Eu converso com os pais. E aquilo vai colocando, né? Gente, olha, eu estava num programa esses dias com a Karina, Karina do Canto, apresentadora aqui da Novo Tempo. A gente estava no caixa de música e ela falou, ainda bem que eu sou muito amiga da Tia Cecel. Porque, olha, ela não para de tocar lá em casa. As meninas assistem sem fim. Sim, a criança lida muito com essa repetição, né? Sim. A gente, nós que temos filhos, sabemos que é isso. E é pela repetição que eles vão aprendendo, vai inculcando na mente, né? E mesmo a própria Bíblia fala, né? Deus falando para o povo de Israel. Que você fale do amor de Deus ao deitar, ao levantar, caminhando, se assentando. Quer dizer, o tempo todo. Então, precisamos aproveitar esse momento. Que é aí que você vai burilando, vai fortalecendo esse caráter na criança. E tudo feito de uma forma muito séria. Tem muito estudo, né, Tia Cecel? Sim, sim. Por exemplo, tem uma música agora nesse teu DVD que fala sobre os dinossauros. É uma música do pastor Fernando. Do Fernando. E ele leu um livro inteiro para tirar todos os detalhes, não falar nada de errado e construir uma música sobre os dinossauros. Com certeza. E ficou um clipe muito legal, bem divertido. E aí a gente fala de alguns nomes, né? De alguns animais. E aí então tem esse desafio de falar cantando o nome dos dinossauros. Então ficou um clipe super legal. E falando, Deus criou uns animais, né? Só que eu sou diferente dos animais. Eu fui criado a imagem de Deus. Então isso é muito importante frisar na mente da criança. E aí nesse novo DVD são 11 músicas. No DVD são 10, né? Mas são 11 músicas desse novo trabalho. É a primeira vez que estão entrando as 10 músicas em clipes para o DVD. Porque normalmente eu faço o DVD e o CD. O CD sempre tem mais músicas que o DVD. Aí essa daí ficou uma musiquinha de fora que é a de Natal. Que a gente está querendo trabalhar para o final do ano. É, vai ter uma coisa especial também sobre essa música. Está chegando aí. Tem músicas no seu DVD também que é para um público bastante específico. Que são os Desbravadores e os Aventureiros. Isso, isso, isso. Então existe esse clube de Aventureiros, o Clube de Desbravadores na Igreja Adventista. Que tem várias atividades bíblicas, educacionais, esportivas. E para quem não conhece, é um ótimo trabalho que é feito dentro da Igreja Adventista, né? Tanto para os Desbravadores, os Aventureiros. E os Aventureiros pegam a faixa de crianças. De 6, de 5, até 5 anos. Tem alguns clubes que entram. De 5 a 9. Aí então eles passam para ser Desbravadores, né? E aí nós fizemos uma música, o Fernando fez uma música, onde tem a música, o Hino Oficial também dos Aventureiros, que foi feito pelo Wanderson Paipa, né? E ficou muito bonita a música, de mostrar quanta alegria, o acampar, festejar. E você vai em acampamento de Aventureiros de janela a dezembro, né? Agora em outubro, assim. Tem um por dia. Só dá te acessão nos Aventureiros. Agora eu quero falar de uma música que a gente não conversou, mas a minha produção me contou que é uma música muito especial, que está no teu coração, de fato, que é a música que fala sobre o sábado. É verdade, é verdade. E aí deixa eu contar o que aconteceu. Fala, fala. Sábado é um momento muito especial. Quem acompanha aqui a programação da Novo Tempo conhece o Feliz Sábado, que inclusive tem a sua participação com as historinhas. Então o que que é? É, é um momento de reunir a família, reunir os amigos, para estudar a Bíblia, para passar tempo com Deus. E você fez um clipe onde você reuniu toda a sua família. Toda a minha família. Tanto do seu lado, quanto do pastor Fernando, todo mundo ali junto, recebendo um sábado. Foi, foi interessante isso, porque a música o Gabriel havia feito para o CD dele, o CD solo dele. E eu sou apaixonada por essa música. Ele fez a música, o Fernando fez a letra. E aí, no decorrer do trabalho do Gabriel e o Léo, junto com ele, trabalhando essa questão do repertório com ele, achou que não seria bom essa música entrar no repertório do Gabriel. E eu fiquei assim, falei, mas como essa música não entrar, Gabriel? Essa música é muito linda e tal, mas tudo bem, mas Deus tinha um plano, né? E aí eu falei, já sei, eu vou gravar essa música. Então, do jeitinho que o Gabriel gravou para ele cantar, eu peguei, deu certo o tom, tudo. Eu falei, nossa, que maravilha. E é uma música que tem um apelo para a criança. Sim, e as crianças, para quem eu já tenho colocado, assim, para ouvir e tal, nossa, saem cantando a música. No dia da gravação com o vocal infantil, foi muito interessante, porque elas ficaram cantando e curtindo a música. Então, eu falei, vai dar certo, né? Agora, me conta da emoção de reunir toda a família. Porque, inclusive, é um encontro de gerações e um encontro de gerações celebrando o sábado. Porque você tem crianças aprendendo como é o sábado, tem pai, tem o teu pai, tem a tua mãe, tem uma geração mais idosa que você não sabe quanto tempo ainda vai ter a companhia deles aqui nessa terra. É, a gente passou por um momento muito difícil no final do ano, quando eu estava começando a gravação do DVD. Minha mãe ficou muito doente, passei vários dias com ela, cuidando dela e depois minhas irmãs também. E aí, eu estava para gravar esse clipe e fui visitar uma chácara de uma amiga, que é um Aras também, para gravar coisas para o meu CD. Para o meu CD, não, para o meu programa. Falei, animais, as crianças amam, né? Então, eu vou lá para olhar. Ela falou, Cel, vai lá para conhecer. Falei, eu vou. Fui num sábado à tarde lá com a minha cunhada para conhecer e tal. Aí, eu saí de lá e falei, meu pai, aqui tem tudo para fazer a música do sábado. Por que não? Só que eu tinha que convencer meus filhos, né? Porque eles estavam planejando tudo. Aí, eles gostaram da ideia. Eu falei, então tá, vamos reunir. O duro foi reunir todo mundo. Eu imagino, colocar a agenda de todo mundo ali. Não tão difícil para eles. Era mais difícil para mim e os meus filhos, né? Porque eu viajo muito em fim de semana. Mas, Deus foi assim, dirigindo tudo de um jeitinho tão perfeito que deu certo tudo. Tudo, tudo. Que ótimo. E aí, então, arrumamos a mesa, né? Como vocês viram. E fizemos como se um banquete para receber o sábado. E tem uma frase que o Fernando fala em todas as igrejas onde ele é o pastor. Sábado é dia de? Festa. Quem já conhece, está repetindo aí. Sábado é dia de festa. E tem aquela plaquinha lá que eu coloquei no clipe. Porque é isso. A gente tem que receber o sábado com alegria. Porque é uma festa. E principalmente estar com a família, né? Eu acho que é o maior presente que Deus deu para a gente. E você tem uma família muito abençoada, né? Graças a Deus. É uma família muito unida, que produz sempre as coisas muito unidas. E eu imagino que não deva ter um privilégio maior para uma mãe do que ver os filhos na continuidade do ministério que você e o pastor Fernando começaram. É uma bênção, né? Porque eu agradeço a Deus a cada dia por isso. E não só os meus filhos, como meus sobrinhos também tocam, cantam. Minhas irmãs, meu irmão. Toda a família. Então, aí eu falei, eu preciso registrar esse momento. Porque é único, né? E graças a Deus está aí registrado para a galera conhecer minha família. Tia Cecélio tem pai, mãe, sobrinhos e tudo mais. Tem todo mundo. Tia Cecélio, olha, não poderia ter pessoa melhor para a gente encerrar esse programa aqui. Essa semana do Dia das Crianças. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, compartilhar essas histórias. E que Deus continue abençoando o teu trabalho com essas crianças. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ensinar por onde eles devem andar e eles não vão se esquecer mais disso. Então você tem um trabalho fundamental. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Eu agradeço, Wagner, agradeço também a Novo Tempo, porque se não fosse a Novo Tempo, né? De dar essa confiança, de confiar no meu trabalho. E hoje está aí 13 anos de histórias da Tia Cecélio e mais os trabalhos extras aí com a gravadora. Que venham outros 13 aí para a frente. Amém! Obrigado, Tia Cecélio. Me agradeço, um abraço. A gente fica por aqui. Uma excelente semana de Dia das Crianças para você. Aproveite bastante com as crianças que você tem aí por perto. Feliz Dia das Crianças. Olha, não tinha pessoa melhor para estar aqui para desejar esse Feliz Dia das Crianças aqui no Identidade. Muito obrigado. Uma excelente semana para você. A gente se encontra no próximo domingo, às 10 da noite. Até lá. Tchau, tchau. E ele não falta E ele não falta E ele não falta E ele não falta E ele não falta